Pois é, agora do Rio a gente vai para Minas Gerais, onde um ato solene com a presença de milhares de fiéis marcou a abertura do processo de beatificação de Monsenhor Domingos. Com a aprovação do Vaticano, o processo vai investigar a vida e os milagres atribuídos ao sacerdote, conhecido como o Evangelista da Piedade. 15 de setembro de 2018, dia importante para um povo de fé e de festa na Serra da Piedade. O Santuário da Padroeira de Minas Gerais recebeu cerca de sete mil devotos durante a solenidade de abertura do processo de beatificação do Monsenhor Domingos Evangelista. Os restos mortais do Servo de Deus foram levados para a cerimônia na Basílica das Romarias. A celebração eucarística foi presidida por Dom Valmor de Oliveira Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. Estiveram presentes participantes de diversos movimentos e congregações, dentre eles a congregação fundada por Monsenhor Domingos no século XIX, as Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Monsenhor Domingos destacou-se por proporcionar a educação de crianças nascidas após a Lei do Ventre Livre. Essas crianças puderam se formar e se tornar as primeiras professoras negras do Brasil. O processo de beatificação em sua primeira fase investiga a história da fama e da santidade do Monsenhor Domingos. E na segunda fase é preciso se comprovar um milagre. Natural de Caeté, Minas Gerais, se beatificado, Monsenhor Domingos pode ser o primeiro santo nascido na região metropolitana de Belo Horizonte.